Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 22 de Novembro Memória de Santa Cecília Saudação Trinitária Cementeira, Cementeira Akiropita Orione Hoje, nossa sementeira volta aos tempos maravilhosos e dolorosos do cristianismo primitivo A memória, a dor, o martírio de Santa Cecília Santa Cecília, a protetora dos cantores da igreja Da voz, da música, a música que glorifica a Deus E vamos dedicar essa sementeira a todos os grupos de canto de nossas comunidades Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Para entender a Palavra de Deus A história de Santa Cecília nos faz pensar nos dons de Deus em nossa vida Ouvir um Evangelho Deus que ama aqueles que dão a vida pelos irmãos, pela igreja, em nome de Deus Santa Cecília Santa Cecília, uma jovem Uma jovem, uma jovem que estava lá e cantava Conta a história que ela cantava numa celebração na catacumba Numa celebração eucarística Quando chegam os algozes e querem destruir tudo Ela canta, ela canta, ela não para de louvar a Deus Impressionante Quando o seu pescoço é cortado, ela é lapidada A voz continua ainda a cantar Ela continua ainda a louvar a Deus Uma música infinita, angelical, cercada do canto dos anjos Que nada cale a nossa voz Quando queremos falar de Deus Que nada roube a nossa voz Quando queremos louvar Nem o tempo Nem outras pessoas que nos levam para longe de Deus Nem outras pessoas que falam, ah, para que ir na missa? Para que louvar a Deus? Vamos dedicar este momento aos grupos de oração Aos grupos de canto A todos que louvam a Deus com sua voz e com sua vida E que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de voar Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Descansa o coração em Deus E trabalhemos esperando o tempo que chegará Porque o Senhor não ilude Deus sempre cumpre com as suas promessas Que o nosso coração Possa descansar em Deus Que possamos realizar os seus desígnios Eis o caminho da felicidade plena Que Deus nos abençoe Pela intercessão de Santa Cecília Cuja memória litúrgica Hoje celebramos Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Ave Maria E avante Ave Maria e avante